Fazia um tempo que eu queria mostrar os desenhos que o pessoal fez com base nesse personagem aqui, que eu fiz há um tempo atrás, eu resolvi trazer agora enquanto eu mostro os desenhos que vocês fizeram do meu personagem também. E como recentemente eu participei da tag desenisso no seu estilo do Biel, eu resolvi trazer agora enquanto eu mostro os desenhos que vocês fizeram do meu personagem. O primeiro desenho é do coral que como todos os outros fez a versão dele do meu personagem que eu acabei de mostrar. E eu achei super legal porque mesmo sendo cartunizado, os estilos tem características diferentes. Interessante o jeito que você marcou as sombras, manteve bem as proporções e a pose e focou bem na adaptação do estilo. Ficou muito legal e eu gostei muito, obrigada por ter participado. O Gepetuns também fez o dele e ainda sugeri um nome pra ele que eu tinha perguntado no vídeo que tá aqui no card, que nome seria legal pra esse personagem. Ainda não decidi o nome, eu preciso até rever as sugestões, mas esse também é muito maneiro. Aqui o Gepetuns fez uma mudança na pose que ficou muito massa. Ele imaginou a pose porque ele seria o super bigodinho. E a ideia é muito boa porque tá alinhado com esse personagem que é uma espécie de herói com um pouco aflorado e atrapalhado também. Então a pose super encaixa com ele. Eu acho que nem tinha falado dessa pose do meu, mas já que entramos no assunto, é como que ele tivesse sido rendido ou algo assim. Ele ia salvar uma situação, mas o vilão fez ele se sentir vítima por um momento. Daqueles momentos em que ele sai todo heróico pra salvar o mundo, mas quando chega na hora de agir, ele esquece que ele é o herói e não a vítima. Eu acho que é mais ou menos isso que passa na minha cabeça vendo ele nessa pose aqui que eu fiz. Enfim, eu gostei muito do estilo, é super legal também ver algo totalmente diferente do meu. E essa estética com a pose ficou super divertida pro personagem, mandou bem demais. Muito obrigada por participar também. O Samuel, que tá sempre marcando presença, também participou do desafio. O estilo ficou muito maneiro e ainda de quebra fez a minha personagem aqui com o herói também. Já daria pra pensar em situações onde a minha aprendiz iria embarcar em aventuras épicas junto com ele. Seria divertido demais. Muito bom Samuel, muito obrigada por participar das coisas do canal e dar essa força pra gente. O João também tá sempre por aqui com seus lindos trabalhos e eu super gostei também dessa versão maior do personagem. Olha, tem até pelos na coxa que ficou muito engraçado. Vendo ele, já comecei a pensar em que nesse universo onde tem os heróis de tênis e cadastros coloridos, existem alguns super fãs dele que querem se tornar um dia um super herói também. Então, esses fãs fazem meio que um cosplay do seu herói favorito e outros até fingem ir pras ruas tentando salvar o mundo. Eu gostei bastante. Olhando o desenho, me veio essa ideia e é desse jeito que a gente vai construindo umas coisas aí que poderiam virar algo legal. Muito obrigada por participar também, João. Ficou muito fofo. E o da Tami, que é das antigas aqui do canal e é muito bom ver de volta aparecendo. E pra minha surpresa, fez o desafio também. Eu gostei muito dos efeitos de estrelas aqui no cabelo dele. Parece até algo mágico mesmo. Gosto da ideia. E a pintura e o estilo tá muito maneiro também. Olha essas madeixas. Muito obrigada, Tami, pela participação. Pra aproveitar o tipo de vídeo, eu aproveitei pra trazer outros dois desenhos que eu encontrei na tag do canal de duas pessoas que refizeram outro personagem meu que eu postei no Instagram. Um é o Cauê, que fez nesse estilo bem legal, usando o Farapaka, que foi o mesmo que eu usei pra criar esse personagem aqui. Mostrando como desenhar no Farapaka. Eu vou deixar esse vídeo no card. E do Davison, que trouxe a versão dele também desse personagem. Os desenhos ficaram muito legais. Obrigada aí pra quem curtiu o personagem e pegou um tempinho pra refazê-los. E pra fechar, a minha versão do desenho é do Biel. Não deu pra finalizar direitinho porque tá corrido por aqui, mas eu tentei participar já que eu tinha assistido um pouquinho da live do Biel e ele tava fazendo esse desenho. Então fica aí a minha versão de um desenho de outro artista também. O link da rede social do Biel, que faz desenhos e lives e é muito legal também, vai tá na descrição. Espero que tenham gostado, mais pra frente eu vou fazer umas mudanças com relação aos desenhos que eu vou trazer aqui pro canal. Provavelmente eu vou deixar essa parte por conta do servidor pra ficar mais fácil pra gente. E eu não perder os desenhos e ficar mais organizado também. Mas eu falo disso mais pra frente, então fiquem ligados nos vídeos do canal pra saber as mudanças. E é isso aí gente, obrigada por participarem e ficou tudo muito maneiro. Deixa aquele like pra gente, curtir o vídeo, compartilha e se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais aprendiz!